Bom, já tá. Dois dias só pra ver. Vem aqui, vem. 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 Vem aqui. Tá bom. Vem. Com a tcheta aí. Vem. Com a tcheta. Vem aqui. Vem. Vem. Vem aqui. Vem. Suba aqui. Suba. Suba aqui. Vem. Vem. Suba. Giro. Vem. Vem. Suba. Vamos. Não é pra apertar, gente? Aí. Aí. Suba aqui. É isso. Venha. Aí. Aí. Bom. Venha. Abre a mão pra ela subir. Venha. Suba. Venha. Vem aqui na mão. Isso. Vem aqui. Suba. Suba. Vai. Força. Suba. Aí. Olha lá. Olha lá na câmera lá. Lá. Olha lá. Vai no outro lado. É. Isso. Onde você vai agora? Vai subir mais? Pula lá na água. Aí. E agora? Você não mandou fazer nada? Agora já deu. Depois eu corto.